Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixe seu like pra poder nos ajudar. Me segue no Instagram que eu deixo passando aqui. E gente, hoje é dia do vídeo tão esperado. É um vídeo que eu tô devendo a vocês há muito tempo, que é o vídeo falando sobre a nossa TV, né? A nossa TV TCL 50 polegadas. Já fazem 5 meses que a gente tem ela. Eu esperei passar um tempo, gente, né? A gente ficar um tempo com ela pra poder ver direitinho, entender bem ela, ver quais são os prós, quais são os contras. A gente vai poder falar tudo aqui pra vocês, tá bom? Tem alguns comentários, vou ver se eu deixo os prints aqui. Alguns comentários que deixaram aí sobre a TV. Então, o que eu puder tá esclarecendo pra vocês de dúvidas, tá bom? A gente vai esclarecer nesse vídeo. E bora lá, seja bem-vindo, tá bom? E se você não for inscrito, já se inscreve aí pra poder ajudar a gente, tá bom, gente? E é isso, bora lá pro vídeo. Então, gente, vamos começar aqui pela TV. A TV tá aqui, essa aqui, ó. Eu não sei muita coisa, gente, da televisão. Tá aparecendo nós lá, dá um tchauzinho. Foque na televisão. Então, essa aqui é a TV. Uma TCL 50 polegadas. Deixa eu chegar aqui, gente, o painel pra cá. Não reparem a bagunça que tá no painel não, tá? Porque eu não arrumei ainda. Mas aqui tá a TV. Liga aí, moela. Ela tava desligada. A gente vai ligar agora pra vocês verem. Eu não sei o que que tem essa televisão, Maicon, de entrada. Entrada? É. Foque aí, foque lá. Eu vou falar. Dá pausa aí. Tá no YouTube já. Tá no YouTube já. Tá vendo que a gente tava vendo o vídeo. Pra pessoas que falaram que demora. Teve umas pessoas aí que eu tava olhando lá. Falaram que ela demora pra entrar na internet. Que isso e aquilo. Tal, tal, tal. Pra ela se conectar à internet. Aí eu vou fazer aqui agora pra vocês verem. Tá aí no YouTube. Vou desligar a televisão. Desligou. Aí ela dá uma hora um pouquinho. E acende o ledzinho aqui embaixo. Desligada. Pronto. Tá desligado. Vou ligar agora pra poder entrar no... Pra poder vocês verem como é que não demora pra entrar no YouTube. Nem o que fala é mentira isso aí. Ela só tem um contra que eu não gostei. Eu vou falar pra vocês. A única coisa que eu não gostei. Olha como é que já entra rápido no YouTube. Ela tem... Eu não lembro. Mas ela tem... Tem três entradas HDMI. Três entradas HDMI. Tem... Duas entradas USB. E tem uma... É, tem um... É, eu acho que é uma ou duas. Entradas pra... Como é que fala? Pra você conectar aquele P2 de fone de ouvido. Essas coisas. Ela também tem. E tem... Se você... E de internet também. Se você quiser botar a viada internet. Você consegue colocar também nela. São as entradas que ela tem. Daí, Munchal. Aí, vamos lá. É... Controle. O controle é esse aqui. Bem bonzinho. Está ali por dentro. O controle é esse. Troquei a pilha. Vou falar depois sobre o... Essa... Uma questão... É um contra, né? Um contra. Um contra. O único contra que essa televisão tem até hoje. Da TCL. Que eu não gostei. Foi isso. Única coisa. Não tem outra. Ela tem Alexa. Só que a gente não usa, né amor? Tem Alexa. Tem Google. Tem o Google. Assistente. É... Configuração. É um sistema mais tranquilo. Vamos lá. Tranquilo. É... Tá, tá. Teve um comentário aí que perguntou como é que faz pra mexer na... No brilho dela. Pra ajustar o brilho. Vamos lá. Aqui, ó. Fácil. Vou até sair daqui. Calma aí. Só que vai ficar na televisão. Não vai dar bom não. Não vai dar direito autoral. Ah, na televisão acho que não. Vamos lá. Mas parece no YouTube. Tranquilamente. Configuração, ó. Configuração aqui. Configuração. Mostra lá. Ok. Imagem. Aqui é mais tranquilo, ó. Luz de fundo. Não é nem pra tá assim. Vou botar até no 50 aqui pra poder... Eu boto no 60 pra não ficar muito escura. Aí brilho. Gente, teve uma pessoa também... Saturação de cor. Que deu um conselho pra gente nos comentários. Falou pra gente abaixar o brilho dela, né, Maicon? Uhum. Isso. Pra gente não deixar no máximo. Então se você tá pensando em comprar uma TV dessa... Tá aí uma dica. Não deixa o brilho no máximo, tá bom? Deixa o brilho no... Pelo menos médio, né, Maicon? Isso. É bom, é bom. Pelo menos no médio. É de 60 e 50. 60 e 50. Não deixa no máximo. Aí a coisa faz assim, molezinha. Aí tem tudo aqui, você vai ver. Só a configuração. Configuração e tal. É pra voltar. É aqui. A criança cai da cama. Deixa eu mostrar ela pra vocês rapidinho, gente. Olha esse neném. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Voltando o foco. Voltando o foco. Aí você vai vir aqui. Voltou de novo, né? Tá na imagem. Som. Ao jeito que você quiser. Não mexer. Deixei tudo do jeito que tava. Configuração de fábrica mesmo. Aí aqui tem os ajustes dela. Pra... Como é que se fala? Pra ajustar o jeito que você quer. Eu não ajustei nada aqui. É, e caso você queira... É. Colocar a Alexa. Pra colocar a Alexa de negócio. Tal. Só que eu não quis. Não quis, não. Coisa bobinha e tal. Configurações avançadas. Total, total, total. Única coisa que eu venho de vez em quando é aqui. Ali é mais a internet. Que é aqui, ó. É a internet. Tá conectada lá a internet. Contas conectadas aqui. No caso, tá a minha e da Osana aqui. Conectado. Appes. Que é os aplicativos que tem. Ou quiser baixar. Aí que tá baixado aqui. Algumas coisas aqui. Pra baixo tem mais. Só que eu não coisei. Preferência do dispositivo. Aí você vê aqui sobre. Inicializar rápido. É igual celular mesmo. É igual celular. É um smart. É Android, né? Ela é Android. Essa televisão, ela é Android. Pra você ver tem tudo aqui, ó. Chrome, não sei o que. Protetor de tela. Localização. É um... Como se fosse. Aqui é reiniciar. É pra você... Deixar ela toda de fábrica. Sem conta nenhuma. Sem nada. E tem aqui controles. Aí aqui é o controle conectado. Por aqui você pode ver a possibilidade da bateria. Aí vamos ver como é que tá. Tá em 100%. A bateria. No caso é a pilha, gente. É a pilha do controle que mostra. Que a gente custou entender. Foi. Esse foi o contra que a gente viu na TV. Até porque também a gente não tinha, né? Nunca teve televisão dessa, então... Pra mim controle era controle. É. Pra gente controle era controle. Só que aí a gente depois descobriu que... Tá vendo aqui, gente? Bateria 100%. Que é a pilha que o Maicon colocou nova. Então tá em 100% ainda. Tá nova. Gente, quando essa pilha... Ela descarrega. Eu aconselho. E ela chega a quanto, Maicon? Se ela chegar a 60%. Se ela chegar a 60%. Essa pilha que veio no controle. Essa pilha aqui, ó. Ela veio no controle. Pode jogar fora que não presta não. Ela não dura nada, nada, nada. Não durou. Pelo menos aqui em casa. Ela não durou nem um pouco. Não sei se é porque ela não vê muita televisão. É. A gente não sabe se é porque a gente vê muito, né? Porque quando a gente não tá assistindo, as crianças que estão. Então... Já viram, né? Desenha essas coisas. E ela é essa pilha que não durou muito pra gente. E quando, gente, a pilha chega a 60%, o controle, ele não faz a função de ligar e desligar mais a TV. Só isso? Ela não desliga e não liga a televisão? Ele não liga a televisão. Ele faz tudo. Mas ele não liga e nem desliga. Então a gente usa... A gente tem que usar o botãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela tem um botãozinho ali, tá vendo? Aí você clica aqui, ó. Clica uma vez. Aí você clica uma vez. Aparece as opções. Aí você tem que pressionar pra poder desligar ela. Mas fora isso, o probleminha do controle... Foi só isso que a gente teve, né, amor? De problema com ela até agora. Agora é só esse, se a bateria... Volume, gente. Cadê o controle, mano? Se a bateria estiver baixa... É, outra coisa. Comparado às outras TVs que a gente teve, essa daqui a gente achou... Ela é um pouco... Um pouco baixa não, né, Maico? Mas se for comparar... Ai, gente, lá de novo. Se for comparar, essa daqui ela fica muito mais baixa. Vamos ver aqui. Ó. 100%, tá vendo? Eu não acho muito alto. Tá acontecendo alguma coisa ali, misericórdia. Causou pânico. Deixa eu abaixar aqui. Mas é isso. Esse foi um... Um contra da TV. Foi só do controle. A gente pode desligar ela pelo controle também, sem ser pelo botão, que a gente usou bastante também, né, amor? Ah, tem isso também. Porque você aperta no botão... Você... Tipo assim, ah... Caso de você não queira comprar a pilha na hora. Tipo assim, ah, não vou comprar a pilha agora não e tal. Quero comprar a pilha decente. E você tá deitado na tua cama ou deitado no seu sofá, você tá com preguiça de ir lá apertar o botão. O Google. Vai pelo Google. Ela desliga pelo Google. Aí, gente, vamos ver se vai fazer. Mas a gente clica aqui, ó. E fala com ela, ela desliga. Desligar a TV da sala de estar. Pronto, ó. Aí já vai desligar. Sem problemas desligando a TV da sala de estar. Pronto, desligou. Ela só não liga, né? Que aí a gente também quer demais. É, isso quando o controle tá com a bateria fraca, tá, gente? O controle tá no normal, ela liga e desliga normal. E sem muita demora. Já liga logo, entendeu? E... O que mais que temos pra falar da TV, amor? Falada. Pra mim foi uma ótima televisão. Foi uma ótima escolha. Eu não tenho o que falar, não. É... Como é que você fala? Não tenho... Não tenho nada. A única coisa que eu achei que tinha dado ruim, que eu ia até levar a televisão, que eu falei, porém, possível, que o controle já deu ruim só o ligar e desligar a televisão. E eu não sabia. E depois a gente foi olhar direitinho, manual, que ninguém olha, né? Aí a gente foi descobrir que a bateria, quando ela tá abaixo de 60%, ela não faz a função de ligar e desligar a televisão. Fora isso, não tenho que falar uma ótima televisão. Ah, tem pra ser daqui. Uma ótima televisão. Qualidade excelente. Lembrando, gente. Qualidade muito boa. É. Muito, muito boa. Até a imagem dela... É porque a minha internet aqui é baixa, mas dá pra ter uma noção. Quer ver, ó? Vídeos em 4K. É uma televisão boa. Tomara que não tenha direitos de autoragem nesses vídeos. Não, não vai ter, não. Senão vai dar ruim. Vamos lá. Vou botar sem som. Tá aparecendo a gente toda hora, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Muito boa a televisão. Não, não tenho que falar, não. Pra vocês terem uma noção da imagem. Olha essa imagem. Isso é porque não tá em 4K, não. E meu celular também não ajuda, né, gente? Meu celular é... Olha isso, chega perto. Olha a nitidez da imagem. Olha isso. Ah, preguiçinha. O telefone não ajuda tanto, mas dá pra ter mais ou menos uma noção de como é que é. Não tem o que falar nessa televisão, não. Olha só a televisão. Teve, gente... É... Teve um comentário que deixaram no vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz lá, assim que a gente comprou a TV, que disse que a gente comprou sucata. que teve um problema com a TV. Eu acho que comprou a TV duas vezes, sei lá. Teve problema. Gente, falar pra vocês, é muito raro a gente ter problema com televisão. Né, amor? Até as usadas que a gente já comprou, a gente não teve problema. Eu acho que vai do cuidado. Eu acho que vai do cuidado, eu não sei. Mas eu acho que vai do cuidado. É... Lembrando que a gente tem ela há cinco meses e até hoje a gente não teve nenhum problema com ela. Foi só mesmo esse equívoco... E a gente também que tava equivocado do controle. Isso, que a gente tava querendo levar. Né, mas foi o único problema que a gente teve até agora. Então a pergunta seguinte é... Se a gente recomenda que vocês comprem a TV. É... Não tô ganhando nada com isso, né? Tô fazendo um vídeo aqui pra vocês. Não tô fazendo propaganda da marca, mas... Tô fazendo propaganda da marca, mas eu recomendo. A gente recomenda sim. A gente pagou quanto, amor, na TV? Foi... 2.600, 10 vezes sem juros. 2.600. Mas eu acho que você comprando a vista tem, né, o... Não, vai pra 2.000... Não, não, dá o mesmo valor. Não deu sem juros nenhum. Não teve juros. Ah, é? Não teve juros. Foi 2.600 sem juros. Então, não foi uma televisão assim cara, porque é uma televisão de 50 polegadas, né? Se for comprar de outras marcas aí, sai muito mais caro. Então, eu acho que a gente pagou um preço legal. Um preço justo. E ele é muito boa. A gente não tem o que reclamar. Não tem o que falar, não. Não tem o que reclamar. Então... Por enquanto... Não é... Gente, depois pra não vir... É... As pessoas atacar o... O canal da minha esposa. Eu tô falando por experiência minha. Não sei como é que vocês... Não conheço vocês. Não sei como é que vai ser o cuidado de vocês. Então, eu não posso falar por vocês. Eu falo por mim. Pra mim, foi uma ótima compra. Não tenho o que falar. Excelente televisão. Vem completinha. Vem uns cabozinhos ali que tá até guardado que a gente não usa. É uma excelente televisão. Entra na internet rápido. Não fica travando. E ela... Como é que se fala? Cara, não tenho o que falar não. Uma ótima televisão. Se souber configurar ela certinha, vai durar bastante tempo. Igual tá aqui já tem 5 meses. Espero que dure bastante tempo. E ela fica ligada bastante tempo, né? E ela fica ligada de noite, praticamente. A gente acorda cedo. Aí bota a Zingalu pra minha filha ver. Aí vai embora. Zingalu, ela dormiu. A gente vai lá ver uma televisão. Aí quando não é pequenininha, é a outra que tá vendo televisão. Aí quando elas estão dormindo, nós estamos vendo televisão. A gente vai desligar a televisão, já é 2 horas da manhã. Aí outro dia, 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas da manhã, tá ligada de novo. E ela tá firme e forte aqui ainda, gente. E ela tá ali. Então... E não é sucata. Claro, assim como eu tô falando pra vocês aqui. 5 meses de uso, eu tô elogiando ela, falando dela. É, eu tô avaliando. A gente tá em avaliação ainda. Então, se tiver algum problema, eu volto aqui e falo pra vocês também. Entendeu? A gente não demorou... Ah, explica. Porque demorou fazer o vídeo. É. Para a gente poder passar um tempo usando, pra poder falar pra vocês. Que não adianta. Postar o vídeo e depois falar da televisão. Ah, a televisão é excelente, compra porque... Não, não tem como. Não tem como. A gente tem que usar ela um pouco primeiro. Tem que usar pra poder ver. E essa aí. É pau 24 horas, filho. Ligada 24 horas. Não tem o que falar, não. E é isso. Se ficou faltando a... A gente que é meio atrapalhado também, vamos falar, da questão da Alexa. Que a gente tentou usar a Alexa, gente. A gente tomou um pau da da Alexa, gente. A gente não conseguiu, gente. Até porque a gente não teve paciência, né, amor? Também de procurar direitinho como é que ia usar. Então, por isso que a gente não tentou usar a função Alexa dela, tá? É com a Alexa. Porque a gente não teve paciência mesmo de procurar entender direitinho, de ler direitinho no manual, mas enfim. Não é uma coisa que a gente precisa. É, não precisa porque a gente tem a... A gente usa o Google Assistente mesmo e tá ótimo. E olha lá quando usa. Quando usa. Quando usa. A verdade nem a gente que usa. Quem usa é a Júlia. É a Júlia. Ela adora falar com o Google. É o YouTube lá e pede o troço dela lá e vê. É, mas é isso, gente. Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês aqui. Bom, gente. Então foi esse o vídeo. Tá bom? É... Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha tirado alguma dúvida de vocês. É... Se tiver alguma dúvida ainda... É porque eu não fiz um vídeo tão detalhado. Mas se vocês tiverem... É um vídeo rápido. É. Explicativo. Sobre a televisão. Mas assim, falando se a gente... É... Recomenda ou não. Entendeu? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda... Deixa aqui nos comentários. Tá bom? Vou pedir... É... É... Encarecidamente a vocês. Por favor, gente. É... O vídeo... O primeiro vídeo que eu coloquei da TV... Que foi esse que a gente comprou. 5 mil visualizações. Teve 5 mil e 800 visualizações. Sabe? E, gente... Por favor, se inscreve pra nos ajudar. A gente precisa. Tá bom? É... Eu tenho 170 e poucos inscritos aqui no canal. E... Tô na luta, gente. Pra alcançar meus mil. Então, por favor, me ajuda. Tá bom? Se você ver esse vídeo... Não custa nada, gente. Se inscreve aí pra poder nos ajudar. Tá bom? Já tá vendo o vídeo? Vai lá rapidinho. Vai lá rapidinho. Se inscreve. É... Deixa o seu like também. E se tiver alguma dúvida ainda. Alguma coisa que vocês queiram... Que a gente fale melhor, né? Da TV. Tá ali passando a tartaruga ali ladrão. É... Vocês deixam aí no comentário. Tá bom? Que se precisar, eu venho aqui. E a gente faz um vídeo mais detalhado pra vocês. Foi mais assim. Pra... Dizer se a gente recomenda. É... Se a gente recomenda ou não. Tá bom? É... Foi aquilo, tá? Falei. Vou falar de novo. Não vem depois falar assim. Ah, você me indicou uma televisão lixa. Uma televisão ruim. Ela é... Presta. É, porque teve gente que foi alojar no primeiro vídeo. Porque tem... Eu tava olhando aí. Tem umas televisão TCL. Só que é das antigas. Esse... Tem o nome aqui, ó. Não dá pra ver se dá pra ver o que tá na câmera frontal. Tem o nomezinho aqui. Tem o nome aqui, ó. Tá vendo como é que tá esse nomezinho TCL? Se for aquela que tá escrito TCL com a faixazinha assim cinza. Essa aí não compra. Essa não compra. Não indico. É porque ela é mais antiga. Porque ela é mais antiga. O Android dela é o Android... Tanto que ela... Se eu não me engano, essa é 8GB de armazenamento. Pra você guardar os aplicativos. Essa aqui, se eu não me engano, acho que é 16GB. Já muda muita coisa. O processador dela é melhor do que o outro. Então essa aqui é mais nova. Essa aqui é de 2022. Ela é o modelo de 2022. Ela é mais nova. E tem o modelo anterior, que é 2020, 2019. Aí é... Eu não, ó... Não vem depois e não fala, né? Que... Vai lá, eu comprei e vem ruim. Não foi, não. Essa daqui, ó. Essa daqui vocês podem comprar. Não me arrependo em nada. Então é a nossa opinião, tá, gente? É a nossa opinião. Nossa opinião. O nosso uso de cinco meses até hoje. A gente não viu nenhum contra além desse do controle, né? Porque a gente... Não esperava isso. Perfeito, manchas, nada. Tá aí, ó. Perfeitinha. Bonitinha, funcionando. É... Foi um vídeo só pra poder explicar sobre a televisão, né? Porque até também tem pouco tempo de uso. Mais pra frente aí, é um incidente. Bota outro vídeo de novo. Mostra a televisão de novo de bom funcionamento. Se tiver funcionando, se não vai estar, a gente não sabe. Por enquanto, o que a gente tem que falar é isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, que a gente não falou, que vocês queriam saber e a gente passou por cima disso e não falou, vocês deixam no comentário. Claro que a gente não vai fazer outro vídeo também. Mas deixa no comentário que minha esposa vai estar lá. A gente vai estar lá interagindo e explicando. Interagindo e lá explicando. Ah, pô, tem uma dúvida sobre isso e isso. Vai lá e vai interagir com vocês. E vai explicar pra vocês. Ah, pô, você não falou mesmo. A gente fala lá e fala. Não, eu não, né? O canal é dela e o canal vai falar. Não, o canal é nosso. Ela vai pegar e vai falar. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, se inscreve aí. Pra me ajudar, gente. Não custa nada, gente. Por favor. Mostra assim, é uma televisão pra outra pessoa. Tá bom? Se inscreve aí e deixa o like também pro YouTube recomendar o nosso vídeo. Ai, meu braço. E é isso. Esse foi o vídeo, tá bom? Baixinha, bota aqui pra mim e lá tudo aparece. Agora eu aperço. E é isso, gente. Obrigada, tá bom? Se você assistiu até aqui. E... É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.